O friozinho chegou em São Paulo e ajudou a alavancar as vendas. É, mas não foi só isso não. O dinheiro extra com a liberação do FGTS também colaborou, além da queda dos juros, inflação e alongamento dos prazos. Dos fatores que explicam esse resultado um pouco melhor, o maior deles é o fato da base de comparação ser muito fraca. Depois a quinzena teve um dia a mais e depois você teve um faturo adicional dos recursos do FGTS, que mesmo indo boa parte para pagamento, sempre sobra um pouco. E também aqueles que pagam os débitos se habilita a comprar novamente. Nos primeiros 15 dias de julho, o balanço da Associação Comercial de São Paulo aponta que o movimento do varejo paulistano cresceu 7,9% em comparação com o mesmo período de 2016. Essa é a maior alta quinzenal registrada neste ano. Em janeiro, fevereiro e março, o setor ainda apresentou queda nas vendas. Foi em abril que teve início a retomada, que segue até este mês. O respiro para o comércio varejista chega após o setor enfrentar uma profunda crise que teve início em 2014. E de acordo com os especialistas em economia, esta reação é certamente muito bem-vinda, mas está longe de cobrir os prejuízos acumulados nos últimos três anos. Embora tenha dado essa ligeira melhora, ainda continua um difícil. O comércio não está numa situação muito boa ainda e dificilmente deve fechar o ano no positivo. E para voltar aos níveis de 2014, eu acho que vai levar bastante tempo. Só 2018 não será suficiente. E uma dica do economista é que os comerciantes apostem em promoções e estratégias para atrair os consumidores, principalmente agora com a aproximação do Dia dos Pais. De São Paulo, Moniele Nogueira para a Rede Vida de Televisão.